Ao vivo, canal Sinugu do Recanto Bem gravado, bem batado, bem jogado Aqui direto, ponte do chope, Jones e Paulo, a partir de Sinuca É Jones e Paulo, a partir de Sinuca Direto, ponte do chope Direto para o canal Sinuquim do Recanto Ponte do chope É Jones e Paulo, o nosso Sinuquim do Recanto Isso, amigo, é bonito Não morreu, mas jogou bem Foi bem jogado É, o chope é bom O chope é bom O chope é bom Nossa humm A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL